Brasil acelera a vacinação, ultrapassa Reino Unido em ranking global e já é o quarto país que mais imuniza contra a Covid. Candidata à vacina brasileira contra o coronavírus vai começar a ser testada em humanos em junho. Estados Unidos anunciam apoio à suspensão de patentes de vacinas contra a Covid. Ex-ministro Nelson Taiti depõe a CPI da pandemia e diz que deixou a pasta por falta de alinhamento. Após indulto do governo russo, Jair Bolsonaro recepciona a motorista Robson no aeroporto do Rio de Janeiro. Índia anuncia plano bilionário à saúde para enfrentar a segunda onda. O velório reúne mais de 1.500 pessoas em saudade Santa Catarina depois de ataques à faca. E você vai descobrir que a homeopatia também pode ajudar em tratamentos de crise de ansiedade. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Casa Branca anunciou hoje que apoia a suspensão das patentes de vacina contra a Covid-19. O presidente Joe Biden afirmou que o objetivo é auxiliar na aceleração de produção e distribuição de imunizantes para o resto do mundo. O apoio da Casa Branca para a quebra de patentes de vacinas é uma mudança bastante significativa de posição do país em relação ao assunto, já que os Estados Unidos se colocavam totalmente contra a proposta, ao lado de Reino Unido, Suíça e nações europeias. De acordo com a representante norte-americana, Catherine Tai, o objetivo é garantir o maior número de vacinas seguras e eficientes para mais pessoas no menor período de tempo possível, já que agora as doses para os norte-americanos já estão asseguradas. Os esforços serão ampliados para auxiliar a expansão e distribuição. A posição da representante foi divulgada por meio das redes sociais e ela enfatizou que, se possível, irá participar ativamente das negociações com a Organização Mundial do Comércio, para que a quebra das patentes aconteça o mais rápido possível. Na visão do governo americano, trata-se de uma crise sanitária mundial e as circunstâncias extraordinárias da pandemia de Covid exigem medidas urgentes. Os Estados Unidos consideram que a crise causada pelo coronavírus não vai se encerrar caso somente os países desenvolvidos tenham sua população vacinada em massa. Segundo a Casa Branca, a ideia das farmacêuticas em manter o controle sobre a produção e fabricação das vacinas é visivelmente econômica, já que isso permite controlar o preço e a produção, que pode levar, em alguns casos, a preços altos e inacessíveis aos países mais pobres. A atual posição da Casa Branca desbanca ideias do antigo governo norte-americano, com argumentos de que as farmacêuticas têm recebido bilhões de dólares em recursos públicos, principalmente dos Estados Unidos e da União Europeia, para o desenvolvimento de vacinas cobiçadas. Por isso, devem compartilhar sua tecnologia. A CPI da pandemia aprovou hoje a convocação do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e marcou o depoimento do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República para a próxima terça-feira. Durante a sessão de hoje, Nelson Taiti prestou depoimento aos senadores e disse que deixou o comando do Ministério da Saúde por falta de alinhamento com o governo federal. Na CPI da pandemia, houve mudança entre os membros. O líder do governo, Fernando Bezerra, do MDB, passou a integrar a comissão no lugar do suplente Zequinha Marinho, do PSC. Novos requerimentos aprovados na sessão desta quarta-feira, pediram a convocação do diretor-presidente do Butantan, Dimas Tadeu Covas, e representantes de farmacêuticas. O requerimento que tratava da convocação de membros da Secretaria de Saúde do Amazonas foi o único que deu discussão. Alguns senadores defenderam que a chamada de membros do Estado seria contra o regimento da Casa, mas a convocação foi defendida pelo presidente da CPI. Durante a reunião, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, foi ouvido sobre a gestão à frente da pasta. Teich foi o segundo ministro da Saúde do governo Bolsonaro e esteve na liderança do combate à pandemia por um mês, entre abril e maio do ano passado. Segundo ele, o cargo foi deixado por divergências na estratégia de enfrentamento à pandemia, defendida pelo governo federal. A saída foi porque eu não tinha autonomia para implementar aquilo que eu achava que era certo. Todas as coisas que levavam a esse conceito tiveram peso, mas especificamente a razão essencial foi que eu precisava de autonomia e precisava de liderança. O ex-ministro elogiou a ação do presidente Jair Bolsonaro de sancionar a lei aprovada pela Câmara e Senado em março do ano passado para proibir a exportação de produtos médicos, hospitalares e de higiene utilizados no combate à Covid-19. Além disso, defendeu que o Brasil precisa planejar a compra de imunizantes ainda em teste. Segundo o Teich, há 26 vacinas em fase 3 e algumas delas podem ser as melhores opções num futuro breve. A gente tem hoje quatro, pela Organização Mundial de Saúde, quatro vacinas em fase 4. Mas a gente tem que atentar que existem hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje tem. Em estudo, só em fase 3, tem 26 vacinas. E essas vacinas mais novas, elas já vão sendo preparadas para novas variantes. A gente tem que entender que a mesma incerteza que a gente tinha lá atrás, a gente tem hoje. Então, o fato da gente, hoje, a gente tem que parar e ver também as vacinas que estão sendo desenvolvidas além das que a gente tem hoje, porque pode ser que essas vacinas possam ser as melhores opções no futuro. Então, isso tudo é muito importante. Aí já entra a parte de estratégia e planejamento. Questionado sobre a situação do Amazonas, Teich indicou que a falta de um programa de informações precisas em tempo real impediu a antecipação dos acontecimentos. Explicou ainda que foram destinados 5,3 bilhões de reais do Ministério da Saúde a estados e municípios e que o recurso serviu para estruturar o atendimento à Covid, mas não há o detalhamento da aplicação do dinheiro. Indagado por Renan Calheiros, Teich disse que o então secretário-executivo do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello, desempenhou o papel dele auxiliando nas demandas relacionadas à logística. Após a saída de Teich, em maio de 2020, Pazuello assumiu o Ministério da Saúde interinamente por três meses e meio, até a nomeação em setembro. Eduardo Pazuello esteve à frente do Ministério da Saúde por quase um ano, considerando o período em que esteve no cargo interinamente. Ele foi exonerado em março deste ano, quando deu lugar ao atual Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Queiroga será o próximo a depor na CPI da pandemia. Ele será ouvido pelos senadores a partir das 10 da manhã desta quinta-feira. Para as duas horas da tarde, está marcado o depoimento do diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres. As oitivas do ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, e do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, serão realizadas na semana que vem. Na terça-feira, ouviremos o Fábio Weingarten e a Faise. Na quarta, Fio Cruz e Butantan. E na quinta, o ex-ministro Ernesto Araújo e a Sputnik. Então, nós já temos para a semana que vem a agenda aqui, já aprovada há pouco pelos senadores que compõem a CPI. Em nota, o governo do Amazonas rebateu o que foi dito a CPI e informou que já trabalha com o sistema de informação e que desde 2019 realiza investimentos históricos na rede de assistência à saúde. O comunicado ainda em que a questão ampliou em 331% a quantidade de leitos na rede pública de Manaus e 340% no interior do Estado. Seguimos agora com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid. Nos primeiros 109 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 5 de maio, o Brasil aplicou 50.427.100 doses. Segundo informações coletadas com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. O Ministério da Saúde anunciou hoje a realização da PrevCov, uma pesquisa de prevalência de infecção por Covid-19 que irá acontecer em mais de 270 municípios brasileiros e vai gerar um mapa da transmissão e comportamento da Covid, além de servir de base para criar estratégias de prevenção e combate à doença. A candidata à vacina brasileira contra a Covid, a Versamune, começará a ser testada em humanos, em junho. Pela previsão, a aplicação do imunizante pode começar já em dezembro. A Versamune é fruto de uma parceria entre a empresa brasileira Pharmacore, a americana PDS Biotechnology e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. O pedido de autorização para os testes da Versamune em humanos foi protocolado no fim de março. A Anvisa ainda aguarda o restante da documentação, que deve ser entregue até o fim de maio. Após esse recebimento, a agência tem 72 horas para aprovar ou não o estudo clínico. A estimativa é de que as três fases de estudo da Versamune vão custar R$ 340 milhões, que devem ser bancados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Com a aprovação, a Pharmacore deve pedir ao parceiro norte-americano o envio imediato das doses ao Brasil. E o prazo para entrega do lote gira em torno de duas a três semanas. Com isso, a estimativa é de que a aplicação nos voluntários comece até o fim de junho. As duas primeiras fases de testes vão ter 360 voluntários e devem acontecer no Hospital do Coração, em São Paulo. Já a terceira fase deve contar com 20 mil voluntários e tem previsão de encerrar em dezembro. A produção de lotes comerciais aqui no Brasil deverá acontecer de forma paralela aos testes para que a aplicação possa começar o quanto antes. Seguimos com o ranking de imunização no mundo. Até agora, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 1 bilhão 190 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas. A China segue na liderança, com 284 milhões e meio de doses. Em seguida, os Estados Unidos, que ultrapassam os 247 milhões e meio. Na terceira posição, superando os 157 milhões e meio, aparece a Índia e temos mudança no ranking. O novo quarto colocado agora é o Brasil, que ultrapassou o Reino Unido e se aproxima de 50 milhões e meio de doses aplicadas. E fechando na quinta posição, o Reino Unido, que acumula pouco mais de 50 milhões de doses aplicadas contra a Covid. As vacinas de Oxford e da Pfizer demonstraram eficácia de 86,6% na prevenção de infecções de Covid entre idosos com 60 anos ou mais, segundo dados divulgados da Agência Coreana de Controle e Prevenção de Doenças. O estudo ainda apontou que a eficácia da vacina da Pfizer foi de pouco mais de 89%, pelo menos duas semanas após a administração da primeira dose. E chegou hoje à noite ao Brasil um novo lote com mais de 620 mil doses de vacinas da Pfizer contra a Covid-19. O carregamento vindo dos Estados Unidos desembarcou perto das 8 da noite no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. O lote faz parte do acordo firmado com o governo federal em março, que prevê a disponibilização de 100 milhões de doses ao país até setembro. Há alguns dias, em 29 de abril, o Ministério da Saúde recebeu o primeiro lote da vacina com 1 milhão de doses. O imunizante da Pfizer foi o primeiro a obter o registro definitivo pela Anvisa no país, o que permite a vacinação em massa e a comercialização com o setor privado. E veja a seguir outras atualizações sobre a pandemia. E ainda, a Índia anuncia plano bilionário para enfrentar a segunda onda. Mais de 13 milhões e meio de pessoas conseguiram vencer a Covid-19 no Brasil. Isso significa que mais de 90% dos contaminados receberam tratamento adequado. Confira agora os números da doença no mundo. Dos países afetados pela Covid-19 até hoje, 154 milhões, 731 mil, 965 pessoas foram contaminadas e 3 milhões, 236 mil, 595 não sobreviveram. Os Estados Unidos são líderes absolutos da doença no mundo, com mais de 32 milhões, 552 mil casos e um total de 579 mil, 225 mortes. A Índia, segundo o país mais afetado por contaminação, passou dos 20 milhões, 665 mil contaminados. Já o Brasil soma 14 milhões, 930 mil, 183 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e 414 mil, 399 que não resistiram. A França tem mais de 5 milhões, 767 mil casos da doença. E a Turquia registra 4 milhões, 955 mil, 594 diagnósticos desde o início da pandemia. A Índia anunciou hoje um pacote de mais de 6 bilhões de dólares para enfrentar a devastadora crise de saúde no país, enquanto o governo dos Estados Unidos contempla a possibilidade de vacinar os adolescentes contra o coronavírus, se tornando o primeiro país no mundo a vacinar esta faixa etária. O Banco Central da Índia anunciou um pacote bilionário de ajuda para combater a devastadora segunda onda da Covid-19 no país. A primeira medida se refere ao mecanismo de liquidez de 50 milhões de crores de rupias para facilitar o acesso a serviços de emergência, ampliar a liquidez imediata para aumentar a infraestrutura e serviços de saúde relacionados à Covid no país. O pacote deve alcançar 6 bilhões e 700 milhões de dólares em empréstimos para financiar fabricantes de vacinas, hospitais e empresas do setor de saúde. Os empréstimos a juros baixos estarão disponíveis até 31 de março de 2022. E o Banco de Reserva da Índia prometeu medidas não convencionais em caso de agravamento da crise. O anúncio foi feito depois que o ministro da Saúde divulgou um balanço de 3.780 mortes por Covid, um recorde no país e 382 mil novos casos da doença. A devastadora onda da pandemia é atribuída, entre outras razões, aos grandes eventos religiosos e políticos dos últimos meses e a falta de ação do governo. O sistema de atendimento médico da Índia com recursos insuficientes tem problemas para enfrentar o momento da pandemia, com pacientes que morrem nas portas dos hospitais devido à falta de atendimento de oxigênio. Até os crematórios estão tendo dificuldades para incinerar tantos corpos. O governo alemão anunciou a intenção de aumentar as metas de redução de emissões de gases do efeito estufa depois que o Tribunal Constitucional determinou que parte da lei climática é insuficiente. Berlim deseja agora reduzir as emissões em 65% até 2030, na comparação com os níveis de 1990, contra 55% do objetivo anterior. Os objetivos seguintes são reduzir 88% até 2040 e alcançar a neutralidade de carbono em 2045, cinco anos antes do previsto. Acho que a Europa está certa em estabelecer a meta de ser neutra em carbono até meados do século. Mas os jovens nos lembram que estamos indo muito devagar e não rápido demais. O Ministério do Meio Ambiente afirmou que as metas são realmente ambiciosas e alcançáveis. Segundo fontes do SPD, que governam o país em coalizão com os conservadores de Angela Merkel, na próxima semana um projeto de lei deve ser apresentado no Conselho de Ministros. O governo alemão indicou que deseja reagir rapidamente após a sentença histórica do Tribunal Constitucional, que no fim de abril rejeitou parcialmente as metas climáticas anteriores, aprovadas em dezembro de 2019. As pesquisas apontam o Partido Verde na liderança para as eleições legislativas de 26 de setembro. Grandes supermercados e produtores de alimentos britânicos e europeus ameaçaram nesta quarta-feira a boicotar produtos brasileiros por um projeto de lei que afirmam que levaria a um desmatamento maior da floresta amazônica. Em uma carta aberta aos congressistas em Brasília, as empresas afirmam que consideram extremamente preocupante a apresentação do projeto de lei 510-21, chamado por críticos à lei de PL da grilagem. Os 38 signatários da carta afirmam que o projeto apresenta ameaças potencialmente ainda maiores para a Amazônia do que antes. Entre os grupos de empresas estão grandes redes de supermercados britânicos, como Tesco, Jason Sbury, Marks & Spencer, além de empresas de produção de alimentos como a National Peak Association, entre outros. O projeto de lei prevê a regularização fundiária das ocupações de áreas de domínio da União e estabelece como marco temporal de ocupação a data de 25 de maio de 2012, quando foi editado o Código Florestal. Os signatários da carta consideram que as proteções existentes na legislação brasileira são fundamentais para garantir que as empresas cumpram com os compromissos ambientais. Caso o projeto seja implementado, as empresas afirmam que não vão ter outro remédio a não ser reconsiderar o apoio e o uso da cadeia de abastecimento de produtos agrícolas brasileiros. Na Colômbia, a situação continua tensa. Membros da comunidade internacional denunciaram o uso desproporcional das forças policiais. O presidente Ivan Duque apoiou a ação dos agentes que considera serem vítimas de ataques. A ONU, a União Europeia, os Estados Unidos e organizações de defesa dos direitos humanos se colocaram contra os abusos policiais que também deixaram centenas de feridos. O que começou na quarta-feira da semana passada com manifestações pacíficas em repúdio a uma reforma tributária já retirada se transformou em protestos graves contra o governo. Na terça, a violência atingiu Bogotá, onde dezenas de pessoas atacaram delegacias. Os protestos também se tornaram particularmente violentos em Cali, cidade de mais de 2 milhões de habitantes que está militarizada desde sexta por ordem do governo federal. Duque afirma que a polícia é vítima de agressões orquestradas por grupos armados que atuam no país depois de mais de meio século de conflito interno. A retirada da proposta de reforma e a renúncia do ministro da Fazenda não acalmaram a população, que agora usa as manifestações para pedir melhores condições de vidas na Colômbia. O Instituto Butantan busca doadores de plasma de pessoas que tiveram covid-19 para aplicação em pacientes que estão com a doença. A transfusão do plasma sanguíneo pode salvar a vida de quem contraiu o vírus. Quem já teve covid agora pode ajudar quem está com a doença. O Instituto Butantan iniciou uma campanha para a doação de plasma. O material é essa parte líquida do sangue que está sendo utilizado em caráter experimental. Esse tipo de tratamento não é novidade. Já foi usado em doenças como sarampo e gripe espanhola. Os estudos têm demonstrado que a transfusão do plasma de pessoas recuperadas da covid para indivíduos infectados tem potencial terapêutico e apresentou bons resultados. Muitos países estão testando a técnica chamada de transferência passiva de imunidade. Essa técnica é muito conhecida entre os médicos infectologistas. É uma técnica antiga. Ela foi utilizada também para o vírus ebola. Salvou muitas vidas na epidemia de ebola na África. Desde a gripe espanhola, sim, se conhece e se sabe os procedimentos médicos para fazer a transferência sanguínea. Na verdade, é a plasma férise, que a gente chama hoje. Ou seja, hoje a gente é capaz de separar o plasma do sangue. Então, a gente não precisa transferir as células, a gente transfere só a parte mais líquida do sangue, que é onde contém os anticorpos já prontos para combater o agente infeccioso. O plasma é indicado para pessoas que tenham apresentado sintomas de covid há, no máximo, 72 horas. O público-alvo para tratamento são os imunossuprimidos, os idosos e os pacientes com comorbidades. A ideia é essa, que esses pacientes que recebem plasma evoluam de uma forma mais benigna à doença. Eles não evoluam para uma fase grave ou, pelo menos, diminuem o número de indivíduos que evoluem para uma fase grave da doença. Todas as pessoas que tiveram covid poderiam ser doadores? Potencialmente, sim. Só que a gente avalia a quantidade de anticorpo que esses indivíduos têm. É preciso que tenha uma quantidade alta de anticorpo. Por isso que esses indivíduos são triados para ver se eles têm uma quantidade alta de anticorpo no plasma. O processo para obter o plasma é simples. Funciona como uma doação de sangue convencional. A coleta é bem rápida, leva cerca de 40 minutos. Isso pode ser feito através de uma doação de sangue normal ou através de uma outra situação que a gente chama de doação por aférese. É uma máquina que você vai lá para doar e a máquina só retira o plasma e devolve o resto do sangue para o doador. São as duas maneiras. E a transfusão é uma transfusão de plasma normal, como uma transfusão de sangue qualquer. Para doar, a pessoa precisa ter se recuperado da covid há pelo menos 30 dias, estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e ter pelo menos 50 quilos. Menores de 18 anos devem apresentar autorização do responsável. A doação pode ser feita em qualquer hemocentro parceiro do Butantan no estado de São Paulo. E veja a seguir, o Banco Central volta a aumentar a taxa básica de juros. E ainda, comoção em velório coletivo, após ataques à faca em creche em Santa Catarina. Robson, nascimento de Oliveira, ex-motorista da família do volante Fernando, do Espartac, Moscou, chegou hoje ao Brasil após dois anos preso na Rússia. Ele foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro, olha só o aperto de mão, o abraço, ao desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das sete e meia da noite. O ex-motorista foi solto no último fim de semana pelo governo russo, após ter sido preso por porte de medicamentos ilegais em 2019, que, segundo ele, transportava para a família de Fernando. Olha como é que ele foi bem recebido. O governo brasileiro entregou, no final de outubro de 2020, uma carta na qual Jair Bolsonaro pedia ao presidente russo, Vladimir Putin, perdão a Robson, que já tinha sido condenado à época. Hoje, mais cedo, o jogador Fernando se manifestou sobre a volta de Robson ao Brasil e negou que tenha sido negligente na situação do ex-funcionário. E o presidente Jair Bolsonaro defendeu hoje a tecnologia 5G, que em breve deverá ser implantada no Brasil. O presidente participou em Brasília da abertura da Semana Nacional das Comunicações. A tecnologia, até 100 vezes mais rápida do que a nossa internet, deverá fazer grande diferença na vida de milhões de pessoas. Desde quem usa celular, é dono de um estabelecimento comercial como uma padaria ou de uma indústria que exige detalhes mais sofisticados e até na telemedicina. Sem contar a melhoria prevista na conectividade entre os meios urbano e rural. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o leilão da nova tecnologia deverá ocorrer em julho. Durante o evento no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro exaltou a importância dos meios de comunicação. Segundo ele, garantem até maior liberdade para todos. A minha rede social talvez seja aquela que mais interage em todo o mundo. Somos cerceados, como muitos que me apoiam, são cerceados. Estamos na eminência de um decreto para regulamentar o marco civil da internet, dando liberdade e punições para quem, porventura, não respeite isso. Estamos provando aqui agora, com o nosso ministro Fábio Faria, das Comunicações, o quanto nós necessitamos de liberdade. Ela não é desassociada do oxigênio que respiramos. Faria, parabéns a você e todos aqueles que ajudaram nesse projeto na internet pelo Brasil todo, bem como no nosso 5G, né? E pensando até no 6G, como veremos daqui a pouco, lá no Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto que prorrogava para o dia 31 de julho o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda deste ano. Continua valendo a data de 31 deste mês. O presidente atendeu ao apelo do Ministério da Economia, que alegou que haveria um desequilíbrio na entrada de recursos no Caixa do governo, prejudicando programas emergenciais para preservar empregos e até o pagamento do auxílio emergencial. A produção industrial brasileira caiu pelo segundo mês seguido, puxada principalmente pelo setor de veículos automotores. Segundo o IBGE, em 12 meses, o setor acumula perda de 3%. A produção industrial no Brasil recuou 2,4% em março e registrou a segunda queda seguida. A baixa intensifica as perdas de fevereiro, quando foram interrompidos os resultados positivos de nove meses. A retração da indústria, em março, alcançou três das quatro grandes categorias econômicas e 15 dos 26 ramos pesquisados. Entre as atividades, a maior pressão negativa veio de veículos automotores, desreboques e carrocerias, com queda de 8,4%. Esse foi o terceiro resultado negativo no segmento, acumulando perda de 15,8% no período. A indústria concentra no ano um crescimento de 4,4% e nos últimos 12 meses registra queda de 3,1%. E apesar da perda de fôlego da economia neste começo de ano, a indústria segue como um dos destaques de recuperação. O Banco Central não surpreendeu ao aumentar a taxa básica de juros da economia de 2,75% para 13,5% ao ano. Em nota divulgada logo após a decisão, o Comitê de Política Monetária explicou que a Selic subiu por causa da alta inflação. A meta é que o IPCA feche o ano em, no máximo, 5,25%. Mas o acumulado dos últimos 12 meses já passou dos 6%, puxado pelo preço dos combustíveis e dos alimentos. No mercado financeiro desta quarta-feira, o dólar fechou em queda em dia de decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central sobre a taxa básica de juros na economia. A moeda norte-americana caiu 1,20% e encerrou o dia cotada a R$ 5,364 na venda. Familiares se despediram das três crianças que morreram ontem no ataque em uma creche em Santa Catarina por um jovem de 18 anos. Moradores de saudades se uniram no funeral em um episódio que marca uma triste página na história da cidade. Durante o ataque, o criminoso também matou duas funcionárias do jardim de infância e tentou suicídio antes de ser levado a um hospital em estado crítico. Isso ficará marcado para a história da nossa cidade. Como que os pais vão poder superar? Não faço nem ideia. Espero que jamais isso aconteça novamente. De acordo com a polícia militar catarinense, o jovem foi contido por populares até a chegada dos primeiros policiais e bombeiros. As primeiras informações não indicaram nenhum vínculo do rapaz com a creche, onde estudam crianças de seis meses a dois anos de idade. A polícia civil segue investigando a motivação do ataque, irá ouvir mais testemunhas e reunir novas provas. O autor do ataque segue internado e está sedado depois de contra-golpear o próprio corpo. O jovem de 18 anos foi autuado em flagrante por cinco homicídios triplamente qualificado, que são motivo torpe, utilização de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e a utilização de meio cruel, além de uma tentativa de homicídio contra a criança que foi ferida e que está internada na UTI após passar por uma cirurgia. E veja seguir o momento de reflexão com ensinamentos da Bíblia. E você vai descobrir que a homeopatia pode tratar crises de ansiedade. Agora vamos falar de insegurança alimentar, que é a falta de disponibilidade e o acesso das pessoas aos alimentos. E devido a conflitos, crises econômicas intensificadas pela pandemia e fenômenos climáticos, essa insegurança aumentou em 2020, de acordo com um relatório publicado pela Rede Mundial contra as Crises Alimentares. No ano passado, 155 milhões de pessoas em 55 países estavam em situação de crise ou pior, o que representa 20 milhões de pessoas a mais do que em 2019. A rede reúne a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a União Europeia e o Programa Mundial de Alimentos. Mais de 28 milhões de pessoas em 38 países, sendo a República Democrática do Congo e Iêmen e Afeganistão os mais afetados, estavam em situação de emergência alimentar, o penúltimo nível. E cerca de 133 mil pessoas estavam em uma situação de catástrofe em 2020, o quinto e mais alto nível, em Burkina Faso, Sudão do Sul e Iêmen. Para 2021, os sinais não são bons devido aos conflitos que persistem e à fragilidade das economias diante da pandemia. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não conseguiu formar uma coalizão de novo governo após o fim do prazo. Com isso, o impasse político no país deve continuar. O prazo concedido ao primeiro-ministro depois das eleições de 23 de março para formar um governo terminou à meia-noite e ele não conseguiu a maioria de 61 deputados dos 120 do Knesset, o parlamento israelense. Se estivesse próximo de um acordo, Netanyahu poderia ter solicitado uma prorrogação de duas semanas, mas ele não apresentou o pedido. Depois do fracasso, o Rivlin tem três dias para decidir a quem concede o mandato para formar o governo. O responsável vai tentar acabar com a crise política que o Estado hebreu vive há dois anos. O presidente já pediu aos partidos que apresentem os nomes dos candidatos e os mais setados são Yair Rapides, da formação de centro Yesh Atid, e Naftali Bennett, da direita radical do Yamina. No parlamento, 65 dos 120 deputados são integrantes de partidos abertamente da direita, mas o Yamina e a formação Nova Esperança, presidida por Gideon Sarr, se negaram a aceitar uma união com Netanyahu. Se a oposição conseguir formar um governo, pode ser o ponto final de um capítulo importante na história de Israel, com a saída de Netanyahu depois de 12 anos no poder. Caso isso não aconteça, os israelenses podem ser obrigados a ir às urnas pela quinta vez em pouco mais de dois anos, o que já é até esperado pela maior parte da população. Pessoas em todo o mundo sonham em receber a vacina da Covid-19, não é, Jaqueto? Verdade. Mas você já pensou em ser pago para ser imunizado? Isso pode se tornar realidade lá na Sérvia. Até eu gostaria, viu, Beatriz? O presidente do país anunciou que o governo pretende pagar a cada cidadão que tomara a vacina contra a Covid-19 até o fim de maio. A Sérvia comprou milhões de doses, tanto de empresas ocidentais como da China e da Rússia. E por um momento se transformou em um centro regional de vacinas, ao oferecer aos estrangeiros a possibilidade de imunização. Mas depois de vacinar por completo 1 milhão e 300 mil de seus 7 milhões de habitantes, a campanha enfrenta uma desaceleração. O valor que será pago a cada pessoa equivale a cerca de 30 dólares ou mais de 150 reais. A expectativa é que 3 milhões de pessoas estejam vacinadas até o fim do mês. O presidente explicou que o país deseja recompensar as pessoas que demonstrarem responsabilidade. Também anunciou que os funcionários públicos que não estão vacinados não terão direito a férias remuneradas em caso de infecção. A Sérvia pretende estimular o plano com a possibilidade de vacinação em centros comerciais e a entrega de vales. Ontem, dia 4 de maio, os fãs da saga Guerra nas Estrelas que foram se vacinar no planetário do Rio de Janeiro puderam ter a companhia de um dos personagens mais icônicos do filme. Nada mais, nada menos do que Darth Vader. May the 4th be with you. A frase em inglês tem uma sonoridade muito próxima ao bordão que a força esteja com você, repetido diversas vezes nos clássicos filmes Star Wars. Por isso, dia 4 de maio, May 4th, em inglês, se tornou uma data celebrada pelos fãs de Luke Skywalker, Mestre Yoda e da Princesa Leia. Mas no Rio de Janeiro foi o vilão Darth Vader que roubou a cena no planetário da cidade nesta terça. Vacinem-se, não deixem de se vacinar. É importante a vacinação para que nós possamos nos proteger do coronavírus. Então, evitem aglomerações, usem máscara, lavem sempre as mãos, é que elas adorem para que o coronavírus diminua a sua proliferação. A ação foi bem recebida pelas pessoas que foram até o local para se imunizar contra o vírus. Muito legal, descontraiu aqui, está todo mundo sorrindo. Muito bom, gostei. Está todo mundo meio triste, isso aqui está sendo uma descontração para as pessoas. Achei que foi bom, positivo. Você sabia que a homeopatia não trata apenas sintomas físicos, mas pode também ser aliada no tratamento de crises de ansiedade, pânico e depressão? Pois é, saiba mais agora na reportagem. Mudanças comportamentais cada vez mais evidentes. Além da correria normal do dia a dia, diversas preocupações tomam conta da população, principalmente de um ano para cá, quando o mundo vive as dores da Covid-19. O isolamento e o distanciamento social causados pela pandemia do novo coronavírus tem afetado demais o emocional das pessoas, causando quadros de ansiedade, depressão e de pânico. Sentimentos que antes não eram motivos aparentes para tantas preocupações atualmente têm levado cada vez mais pacientes aos consultórios médicos, inclusive em busca de tratamento alternativo, como a homeopatia, por exemplo. A homeopatia funciona pelo efeito colateral ou pelo efeito secundário. Eu vou dar um exemplo do maracujá. O chá de maracujá, as avós sabiam desde antigamente que ele é um remédio para insônia. Por quê? Porque o remédio realmente tem o seu efeito mais importante é que primeiro ele causa uma insônia leve e depois o efeito colateral ele dá sonolência, ele dá sono, então a pessoa dorme com o chá de maracujá. Esse é o princípio da homeopatia. Então você toma um remédio esperando esse efeito colateral, esse efeito secundário. Ainda de acordo com o especialista que é médico pediatra e há dois meses passou a atender adultos também, neste período a procura por ajuda superou a expectativa. A partir disso que eu comecei a oferecer essa possibilidade de atendimento pela homeopatia em adultos, a gente percebe que a necessidade, a procura, ela é muito reprimida. Matsubara ainda fala da eficácia no tratamento das síndromes emocionais, principalmente porque o paciente não sente nenhum tipo de efeito colateral. Nós valorizamos tanto os sintomas mentais, os sintomas gerais, os sintomas locais. Por exemplo, você tem, na medicina tradicional, não se pergunta sobre sede, não se pergunta sobre suores, transpirações, e esses são dados importantes dentro da homeopatia. Além disso, muitas vezes a avaliação do sintoma emocional, mental na homeopatia, ela é muito superficial, enquanto que a homeopatia, ela se aprofunda muito nesses sintomas, porque elas dão subsídios para que a gente consiga encontrar o remédio certo. Todo tratamento, principalmente nestas situações, é feito por uma equipe multiprofissional. O tratamento homeopático sozinho, ele não tira uma pessoa de uma crise depressiva profunda. Você precisa do auxílio do médico psiquiatra, dos remédios alopáticos, você precisa da psicoterapia, da terapia psicológica, você precisa, muitas vezes, de ajudas de outros profissionais e multiprofissional, porque a homeopatia, ela entra como uma associação, junto com outras profissões, para poder atender o paciente. Ela é multiprofissional. E agora um momento de reflexão. Na live com o missionário, hoje, apresentada pelo reverendo João Machado, o assunto é sobre o poder de Deus, que é generoso com todos os seus filhos, porque todo aquele que nele crê não será confundido. Está em Romanos capítulo 10. Que diz assim, Porque um mesmo é o Senhor de todos. A sua situação, ela é menor do que o nosso Deus. E essa promessa de que você não vai ser confundido, ela se aplica hoje. Ela pode se tornar real, independente de quem você é, ou aonde você estiver, e aquilo que você enfrenta. O Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E o que significa isso? Que ele é rico para com aqueles que o invocam. Numa outra tradução, na nova linguagem de hoje, significa, é traduzido assim, que ele é generoso para com os que o clamam. O nosso Deus, ele é tão bom, e ele cumpre a sua promessa de tal forma, que ele faz além do que aquilo que você pode pensar. Ele é generoso, ele é rico, e ele tem abundâncias para te dar hoje. Ele tem muito mais do que aquilo que você pode imaginar. Basta você ficar firme e permanecer nessa palavra. E o versículo 13 diz assim, Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E a salvação, meu amado, minha amada, ela está disposta para você hoje. Não é simplesmente uma salvação para a sua alma, para ter uma vida eterna. Sim, isso é o mais importante, mas é uma salvação que pode hoje te salvar dos seus problemas. Pode te libertar disso. E o versículo de número 14 diz, Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Meu amado, minha amada, a palavra, ela é pregada. Mas você não pode colocar empecilhos no seu caminho. Se você quer que essa palavra de hoje, que essa promessa se torne real na sua vida, você não pode colocar empecilhos no seu caminho. Você não pode dizer, Ah, mas o meu problema, ele é muito grande. Você não pode dizer isso. Você não pode dizer, Ah, mas eu não consigo crer. Como crerão se não há quem pregue? Nós estamos pregando a palavra aqui hoje. A palavra, ela está disposta a você. Mas muitas das vezes, as pessoas que ouvem, não estão realmente ouvindo. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Meu amado, minha amada, que isso não seja você hoje. Não coloque empecilhos. Não coloque algo que vai te impedir de alcançar a sua bênção. Como você pode ser uma pessoa que não crê? A verdade está escrita. Não deixe que o seu medo, não deixe que a sua dúvida, não deixe que os sentimentos que você tem no seu corpo te impeçam de alcançar a sua vitória. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite para você. E nós te esperamos amanhã. Boa noite. Fique na paz. Tchau. Tchau.